Uma mulher de 35 anos foi presa nesta quarta-feira, acusada de aplicar golpes na capital paulista. Segundo a polícia, ela prometia agilizar processos fingindo ser pastora e advogada. Uma das vítimas chegou a perder 150 mil. Claudecis Santos Almeida, de 35 anos, foi presa por estereonato e associação criminosa. No depoimento, ela ficou em silêncio. Segundo os investigadores, Claudecis encontrava as vítimas em cultos numa igreja em Nubrais, no centro. Ela dizia ter contatos com várias autoridades e prometia acelerar processos judiciais e órgãos públicos em troca de dinheiro. As investigações começaram quando uma das vítimas procurou a polícia. Ela já tinha dado dinheiro algumas vezes a golpista, acreditando que conseguiria apressar um processo de aposentadoria. Mas como os pedidos por mais pagamentos continuavam, a família passou a desconfiar da mulher. Aldecis tinha pedido mais 30 mil nesta semana. Áudios encaminhados à polícia mostram como ela pressionava a vítima. Ela afirmava que um desbargador e uma doutora precisavam do dinheiro. Eu vou mandar o seu áudio para a doutora. Ela está terminando a audiência agora. Assim que ela me responder, eu falo com o senhor. O desbargador está numa ligação com o ministro. Assim que terminar, eu já falo com você, afirmou no áudio. A golpista queria o dinheiro antes do feriado. Só tem um prazo até hoje. Às duas da tarde, por causa do feriado, ela quer voltar com a situação resolvida. Então a gente só tem hoje, até às duas horas da tarde. Mas aí você me avisa. A vítima foi com dinheiro até o local combinado, no Cambuci, no centro. Mas junto estava a polícia, que fez a prisão. Outras duas ocorrências contra a Claudeci foram registradas. E há investigações à participação dela em mais de três golpes. A mulher afirmou que pagou mais de 3 mil via Pix por serviço de advocacia. E que logo depois do pagamento, a golpista bloqueou o telefone dela. Segundo a polícia, ela não tem registro na ordem dos advogados do Brasil. E também não seria pastora de igreja.